Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, unboxing para vocês, processador Core 3-12-100F É um processador muito interessante, tem um desempenho monstruoso, mas a gente vai fazer todos os testes aqui E ver na prática se realmente ele é um bom processador, ok? Então vocês podem ver, tem muito o que falar sobre ele, ele veio novinho, é um processador novo Podem ver aí, não tem marca de arranhado, de nada, ele veio 00 bala, o processador é novo, ok? Então eu vou colocar ele ali na máquina, para ver se ele está funcionando certinho E daqui a pouco eu volto pessoal Bom rapaziada, voltei, a gente já está com o processador instalado aqui, vou mostrar para vocês Aqui ó, Core 3-12-100F 4 núcleos, 8 threads, ele opera aqui a 4.1 GHz, né? Ele tem um boost de 4.3, mas é apenas em um núcleo, tá? Ele opera com o clock em 4.1 Está aqui instalado, bonitinho A gente vai fazer os testes nele com a minha placa-mãe, que é uma Ruana Z H610M ITX Em breve vai sair vídeo dessa placa aqui É... que é uma plaquinha bem barata ali, que sai na casa dos 500, mas tem a H610 também normal, né? É... modelo micro ATX, que sai na faixa ali de 380 a 400 reais Eu vou deixar o link na descrição, que ela já é mais que suficiente para esse processador aqui, tá? Dá para usar até um Core 5 ali, de boa, naquela placa-mãe É... memória Eu estou utilizando aqui a memória da Geyser É... 16 GB, que sai na faixa dos 180 a 200 reais É... lembrando que vai ter links de várias peças de hardware aí no canal com preço acessível na descrição Ok? 3200, né? Que é o limite que é sugerido pela Intel E está aqui, ó... 3200 Fui lá, tive o XMP de boa, não tive problema nenhum Ok? E a placa de vídeo a gente vai testar, que é uma 6600M Que tem o mesmo desempenho de uma 6600 aqui É... uma plaquinha bem bacana Que vocês vão ver ao longo dos testes aí, ela tem um excelente desempenho, ok? Então está aqui a configuração e vamos agora começar todos os testes e daqui a pouco eu volto, ok? Pessoal, o primeiro game que a gente vai estar testando aqui é o Battlefield V Mostrar para vocês as configurações Estamos rodando o game Full HD OV-105 e o gráfico está tudo no baixo Bom, rapaziada, a gente aqui está tendo uma média de 173 FPS Então ficou bem bacana aqui o desempenho no BF E é isso, vamos partir para um próximo game Bom, rapaziada, o próximo game aqui é o Warzone 2.0 Vou mostrar para vocês as configurações Estamos rodando o game em Full HD O preset está no básico, que é o baixo do game E o FOV está em 120, rapaziada Bom, rapaziada, aqui no Warzone a gente teve aí uma média de 108 FPS E é isso, pessoal, vamos partir para um próximo game Bom, pessoal, o próximo game é CSGO Estamos rodando o game, rapaziada, em Full HD Preset do baixo Bom, rapaziada, aqui no CSGO a gente teve uma média de 341 FPS E é isso, pessoal, ficou bem bacana aqui no CSGO Vamos partir para um próximo game Bom, pessoal, o próximo game é PUBG Só para vocês as configurações Estamos rodando o game em Full HD E o preset está no muito baixo, rapaziada Bom, rapaziada, aqui no PUBG a gente teve uma média de 234 FPS Então ficou bem bacana aqui o desempenho E é isso, pessoal, vamos partir aí para um próximo game Bom, pessoal, o próximo game é Far Cry 6 Estamos rodando o game em Full HD Preset do baixo, rapaziada Está aí E bom, rapaziada, aqui no Far Cry a gente teve uma média de 135 FPS Então ficou bem bacana aqui o desempenho E é isso, vamos partir para o próximo game Bom, pessoal, o próximo game é Far Cry 5 Estamos rodando o game em Full HD E o preset, rapaziada, está no preset do muito baixo, ok? E bom, rapaziada, a gente está no modo benchmark do game Onde a gente está tendo uma média de 154 FPS E isso por conta da 6600M Que mesmo no baixo está sendo usada no máximo aí no Forza E é isso, rapaziada, vamos partir para um próximo game Bom, pessoal, o próximo game é God of War Mostrar para vocês as configurações Estamos rodando o game em Full HD Eu ativei o FSR em modo qualidade Que reduz para 720p E os gráficos tudo no baixo, rapaziada E bom, rapaziada, aqui a gente teve uma média de 123 FPS Então ficou bem bacana aqui o desempenho E é isso, pessoal, vamos partir para um próximo game Bom, pessoal, o próximo game é Resident Evil Village Mostrar para vocês as configurações Estamos rodando o game em Full HD, pessoal E aqui está com tudo no máximo Porque o Village é bem leve, tá, rapaziada? Então aqui eu resolvi deixar tudo no máximo mesmo E vocês vão ver aí, né? Que a gente teve uma média de 148 FPS Então ficou bem bacana aqui o desempenho E é isso, rapaziada, vamos partir para um próximo game Bom, pessoal, o próximo game é Witcher 3 Com o update Nexigin Para vocês as configurações Estamos rodando o game, rapaziada, em Full HD E os gráficos, pessoal, está tudo no muito baixo aí, tá? Para poder não ter limitações E bom, rapaziada, aqui a gente teve uma média de 155 FPS E mesmo com tudo no baixo aqui Ele está levando a 6600M No máximo aí que ela pode entregar aí De FPS E é isso, pessoal, vamos partir para um próximo game Bom, pessoal, o próximo game aqui é Uncharted 4 Mostrar para vocês as configurações Estamos rodando o game em Full HD E o preset está no preset do baixo, rapaziada Vou colocar ali no preset do baixo Tá aí E bom, rapaziada, aqui a gente teve uma média de 124 FPS Então ficou muito bacana aqui o desempenho aqui No Uncharted 4 E é isso, vamos partir para um próximo game Bom, pessoal, o próximo game é o The Ring Mostrar para vocês as configurações Estamos rodando o game em Full HD E o preset eu coloquei no máximo Porque o frame rate do The Ring é travado a 60, rapaziada Mas vocês podem ver que está rodando muito bem aí E a gente vai aqui prestar atenção mais na estabilidade, tá, rapaziada A gente vê que está muito estável o desempenho aqui no The Ring Já que não tem como ver frame rate porque é travado Mas vamos destacar a estabilidade Vocês podem ver o frame time bem lisinho E é isso, rapaziada Vamos partir para um próximo game Bom, pessoal, também resolvi trazer o game Lançamento aí, o Forro Spoken É, vou fazer o teste aqui para vocês E bom, rapaziada A gente está rodando aqui o game Em Full HD Vou mostrar para vocês aí E o gráfico está no preset do normal, pessoal O preset padrão aí Ok? Está aí E bom, rapaziada O game está, o game está extremamente pesado, rapaziada Extremamente pesado mesmo Vocês estão vendo aí que a gente está tendo uma médiazinha de 50 FPS Para 6 e 600 M Esse game, esse game aqui é mais GPU Bound, né? Mas aqui todos os games atuais estão surrando o GPU, tá? Processador, eu vou até fazer um vídeo em relação a isso Hoje um 4 barra 8 é muito tranquilo para jogar games Você vê que é um game Lançamento, mundo aberto E o i3 está 50% de uso Bom, rapaziada Voltei Então vocês viram aí todos os testes do i3 Vai estar passando para vocês aí o consumo total Dessa configuração com a 6 e 600 M Então aqui vocês podem ver que uma fonte de 400 watts aqui Dá e sobra para essa configuração Uma fonte de boa procedência, tá rapaziada? 80 Plus PFC ativo E que entrega ali uma boa performance Não vai pegar qualquer fonte não Então ficou muito bacana a configuração com a 6 e 600 M Vocês viram que mesmo no low ele praticamente levou a 6 e 600 M em todos os jogos Óbvio que você não vai jogar os jogos no low Aqui foi apenas um teste para a gente ver Quantos quadros o processador consegue entregar aí Nos jogos Mas esse processador aqui dá para você colocar até uma 3070 para 1440p 6 e 700 XT E para Full HD uma 3060 Ti Uma 6 e 600 XT Daí para cima ele leva de boa essas placas aí no seu 100% Então vocês veem que é um processador muito forte Então para essa configuração uma fonte de 400 daí sobra Mas para uma configuração tipo uma 3060 Ti Eu recomendo você pegar uma fonte já de 500 watts Que aí você pode colocar essa placa É um processador tranquilo Apesar dele ser 4 barra 8 é um processador moderno Não é como os antigos Se você pegar um antigo 4 barra 8 o uso dele fica muito alto Esse daqui fica de boa Você pode ver bem estável E vai levar qualquer jogo aí acima do 100 FPS Até o Warzone Aquele Warzone lá todo cagado 2.0 que está muito pesado Mal otimizado Ele conseguiu levar acima dos 100 quadros Então cara eu acho que é um processador que vale muito a pena Bom pessoal então é isso Processador com excelente desempenho Vai ter link dele aqui na descrição com cupom de desconto Também tem o Core i5 caso você tenha interesse Tem vídeo de testes aqui no canal também E se você tem interesse em outros componentes Como memória RAM, placa de vídeo, cooler O cooler que eu estou usando com esse 3 Que é muito bom Vai estar tudo aí na descrição para vocês Ok rapaziada? E é isso Eu vou finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Clique em gostei, inscreva no canal, ative o sininho Dúvida, deixe nos comentários sempre que possível Eu respondo vocês E bom pessoal É isso Forte abraço Fiquem com Deus E fui